Cerveja gelada, comida boa e música de qualidade. O Festival Cerveja Gerais apostou numa fórmula que não tem como dar errado. A prova disso foi o sucesso da primeira edição do evento em Ponte Nova, realizado no último sábado na Praça de Palmeiras. E para que tudo desse certo, a equipe de organizadores trabalhou durante três meses na preparação do festival. Para quem vem no festival, acha que é rapidinho fazer uma festa dessa, mas foram três meses de pura preparação, de escolher as melhores cervejarias de Minas Gerais para estarem aqui presentes. Então, nós temos cervejarias premiadas não só nacionalmente, temos a melhor cerveja da América Latina, a melhor Indian Pale Ale da América Latina presente no festival. Então, não é um evento pequeno, é um evento realmente de porte, de qualidade. Então, a gente não... é muito tempo trabalhando, procurando patrocinadores para bancar um evento desse. A gente teve muito apoio da Prefeitura Municipal de Ponte Nova. Tem um pessoal muito sério daqui de Ponte Nova trabalhando com a gente, tem empresas de Ponte Nova prestando serviço. Então, foram três meses realmente de um trabalho árduo, mas que está aí, um evento maravilhoso. Todo mundo gostando, gente bonita aqui, excelentes cervejas, excelentes bandas tocando no palco. Acho que está todo mundo satisfeito, inclusive a organização. Depois de tanto trabalho, a recompensa foi ver a praça lotada de gente aproveitando o festival. A gente ficou muito satisfeito desde o início do festival, desde quando começou lá, 11 horas da manhã. Já tinha bastante gente comprando cerveja, experimentando novas cervejas. A gente tem mais de 60 rótulos. Realmente foi muito bacana. E o público está maravilhoso. A gente espera crescer ainda mais esse público agora na parte da noite. Muito bom o evento. O festival atraiu gente de todas as idades. Os adultos aproveitaram as cervejas. As crianças aproveitaram o Espaço Kids. No fim das contas, todo mundo ficou satisfeito e pedindo mais cerveja gerais. Está muito bom, muito bonito. O pessoal é bonito. Gostando bastante. Estou gostando muito. Deveria ter mais vezes esse festival. Visitando aí todas as cidades. É uma divulgação das empresas também. E assim, o público está gostando muito. E é um meio de cultura aqui da cidade, onde todo mundo está unindo e está divertindo. E está sendo muito legal. Ótimo, ótimo. Maravilhoso a festa dessa. Muito bom. Isso é bom para a cidade, para a região. Eu sou de Rio Casca. E é muito válido uma festa dessa. É um evento show. Gostei das bandas, gostei da cerveja, gostei de tudo. E está muito show, muito bacana. Muito bom. Ótimo. Devia ter mais, porém está maravilhoso. Está ótimo o evento, é uma bela organização de todos os eventos. Está ótimo. Estou adorando. Muito bom. Gostei demais. Já estive ali em todas as barracas. Excelente. Deveria ter várias vezes em Ponte Nova. E ao que tudo indica, o pedido do público será atendido. De acordo com o Daniel, um novo evento deve acontecer em Ponte Nova ainda este ano, no mês de outubro. O prefeito já está combinando um evento para outubro. Eu acho que vai acontecer, tem tudo para acontecer. É o mês da cerveja. É o mês que acontece o Octoberfest. Quem sabe a gente consiga fazer o Octoberfest Ponte Nova. Já rolou isso em outras cidades. Eu acho que tem tudo para acontecer aqui em Ponte Nova. Uma coisa ainda maior do que o Cerveja Herais aqui.